Refazendo a pergunta secretária, por favor, o problema foi a gestão local? Senador, foram muitos problemas. Eu não vim aqui para apurar as responsabilidades, mas para fazer o relato do que eu vivi. O que eu assisti nas unidades básicas de saúde de Manaus é desassistência e caos. Como eu disse o senhor, as unidades estavam fechadas enquanto a população morria. Algumas sem medicamentos, outras sem médicos. Quais, doutor? Eu posso entregar o relatório para o senhor. A senhora falou as unidades. Unidades básicas de saúde, atenção primária. Que ano? Agora, 2021, foi nessa prospecção atual. Então, assim, no contexto da quantidade de óbitos, como médica, é inadmissível que a gente não tenha adoção de todas as medidas. A secretaria nos informou, numa das reuniões, que nós tínhamos 2 mil testes de RTC-PCR reprimidos. Outra pergunta. O Ministério da Saúde teve alguma responsabilidade? Responsabilidade de? Desses casos que nós estamos a perguntar. Não, nenhuma responsabilidade. A responsabilidade da doença é o vírus, senador. Quais eram os principais problemas de gestão daquele Estado? Vários. A gente não tinha um controle, um gerenciamento de crise. A gente tinha resolução de situações como políticas de apagar incêndio. Não havia planejamento estratégico para o enfrentamento da doença. Nas unidades básicas de saúde, nós não tínhamos triagem. Os pacientes que chegavam com Covid eram misturados com pacientes sem Covid, se contaminando mais. A gente não tinha testes para isolar as pessoas com a doença, para que não houvesse novas pessoas contaminadas. Nós não tínhamos segmento telefônico, nem de nenhuma outra forma, para os doentes que estavam em casa. E o que me causou mais estranheza é que nós temos uma população de participantes do sistema de saúde, de trabalhadores da saúde, chamado agentes de saúde. Em Manaus, eles eram mais de 1.200 e eles foram dispensados das suas atividades. A Segetes treinou em uma semana esses profissionais, pediu à Secretaria para incentivar o retorno ao trabalho dessas pessoas e ofereceu termômetro e oxímetro para a triagem domiciliar. Isso era uma medida simples que já deveria ter sido adotada. Então, a gente vai ter sido adotada.